Nós, liberais, devemos começar a bater nessa tecla de que essas empresas, Petrobras, Banco Brasil, Caixa Econômica, estariam bem melhores na mão do setor privado. O Paulo já está conseguindo uma mudança importante ao colocar nos nossos conselhos de administração aqui, gestores privados, pessoas vindas do setor privado. Pelo menos em termos da cabeça pensante dentro dessas estruturas dos bancos e, inclusive, da Petrobras também, nós já temos, principalmente, empresários privados e, em pequena parcela, pessoas vindas do setor público. Então, pouco a pouco, essa ideia vai permeando e vai permitindo avanços no sentido da privatização. Eu, lá no Banco Brasil, por exemplo, me sinto com mãos atadas e como se tivesse bolas de chumbo na perna para competir com os grandes bancos privados. Eu não tenho a mesma liberdade de contratação, não tenho a mesma liberdade de demissão dos maus funcionários, não consigo reter alguns funcionários excepcionais que recebem propostas extremamente competitivas dos competidores. Eu tenho dificuldades, por exemplo, de fechamento de agências. Os bancos privados têm toda a liberdade de fechar uma agência ineficiente em uma determinada cidade do interior. O Banco do Brasil é uma complicação, porque você chega numa cidade do interior, quem são as principais autoridades? É o prefeito, o padre e o gerente do Banco do Brasil. Fechar uma agência do Banco do Brasil é um drama político. A Caixa Econômica sente esse mesmo problema.